O que é o Biólogo Brasileiro? Palavras de Jesus, Educação, Meio Ambiente, Conservação do Planeta, também falo sobre Sistema Operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo Brasileiro, sou também autor de alguns livros. Há venda nas melhores livrarias em formato e-pub eletrônico por um preço muito pequeno aqui no Brasil, por exemplo, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva. Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar na Kobo e também na Amazon, tá certo? Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que já está na quinta edição, foi revisto e ampliado e apresenta agora 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado à comunidade científica, a médicos, a químicos, a biólogos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório ou meios de buscar a cura científica do câncer. Nesta obra, na última sugestão, apresento um possível resultado positivo com o uso do limão, ou talvez com o ato de perdoar. Mas não há nenhuma comprovação científica e esta última sugestão precisa ser estudada, verificada, se realmente o limão ou o ato de perdoar, um dos dois, realmente teria um efeito positivo para se curar o câncer, tá certo? Sou também autor da obra, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que está já na quinta edição, revista e ampliada. Neste livro eu apresento dois excelentes métodos para você abandonar o cigarro. Este livro também tem um apêndice com o seu aparelho respiratório e também um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia reverter os danos causados ao pulmão do fumante, especialmente a quem já desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente chamado de enfisema. Para quem não sabe, o enfisema ou DPOC não tem ainda um tratamento eficaz pela medicina com os conhecimentos atuais. E o brócolis talvez seja uma excelente esperança para amenizar ou talvez até reverter esta grave doença que é a DPOC ou enfisema, tá certo? Este livro traz estas novas e importantes informações científicas a respeito da brócolis, um amigo dos pulmões. Este livro, além de ser vendido em formato e-book nas melhores livrarias, Saraiva, Cultura, entre outras, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, também é vendido aqui no Brasil em formato brochura na editora Alprint www.allprinteditora.com.br Alprint Editora, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também escrevi o livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, que, entre outras, pode ocasionar problemas psicológicos em adultos e crianças. Também traz esta obra um segundo apêndice sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, assunto de suma importância em nossos dias, onde cada um de nós deve se informar o máximo possível sobre o assunto e fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar este aquecimento da terra. Tá certo? Este livro também é vendido nas melhores livrarias, por exemplo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, fora do Brasil, na Kobo e na Amazon, em formato eletrônico e-book, por um preço muito pequeno. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago novas explicações sobre a Santíssima Trindade e também novas informações sobre uma possível ligação entre a Santíssima Trindade e a Astrologia. Neste livro, eu explico também a relação de cada signo astrológico com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. É uma obra inovadora e muito importante. Todos os meus livros são vendidos nas melhores livrarias do Brasil, por exemplo, Livraria Saraiva, Livraria Cultura. Você pode, além de comprar este livro pela internet, também verificar na livraria, telefonando, por exemplo, e verificando se você pode ir pessoalmente na livraria e ali comprar e a livraria te orientar a fazer o download do livro para que você possa ler na hora, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se você comprar pela internet, você certamente já poderá fazer o download na hora e já ler diretamente no seu tablet, no seu celular, no seu computador. O e-book tem um preço muito pequeno por ser em formato eletrônico. É um preço que chega a ser a metade ou até um terço do preço do livro impresso, tá certo? Se você estiver fora do Brasil, você pode comprar os meus livros na Kobo www.kobo.com ou na Amazon www.amazon.com Muito obrigado por sua atenção. Agora começa o vídeo de hoje. Muito obrigado. Vamos ao tema de hoje, então, que é as palavras tão lindas de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5 do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, é o seguinte, manso é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem brandura. Manso, para vocês compreenderem melhor, o oposto, o antônimo de manso, seria bravo. O oposto de mansidão seria braveza. A braveza, pessoal, é ser bravo, é uma característica dos animais, pessoal. Os animais são bravos, são ferozes. Os animais na mata, eles, por uma questão de sobrevivência, devido à mata ser como é, a selva ser como é, os animais, eles exibem um comportamento de braveza, pessoal, um comportamento bravo. Jesus, aqui, vem nos exortar, nos ensinar, pessoal, que ele deseja, que o Papai do Céu Nosso deseja que nós sejamos mansos. Mansos, então, seria o antônimo de bravo, o oposto de bravo. Mansidão é o oposto de braveza. Jesus espera, pessoal, que nós sejamos civilizados, que nós, nas nossas ações, em todas as nossas ações, no dia a dia, no lar, no trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, pessoal, no nosso país, nós sempre hajamos com civilidade, pessoal, com brandura, com tranquilidade, até com um certo sossego, mesmo diante das dificuldades, pessoal, com elegância até, poderia-se dizer, não é verdade? Jesus vem nos ensinar que ele não deseja que nós tenhamos, portanto, um comportamento que é próprio dos animais, pessoal. A gente, no dia a dia, pessoal, a gente enfrenta muitos problemas, seja os problemas naturais que vêm na nossa família, no ambiente de trabalho, ou mesmo na convivência, na nossa cidade, no país, não é verdade? A gente tem que enfrentar as diversas situações, onde muitas vezes nós temos direitos que não nos são honrados com justiça, nós temos direitos que nos são cortados, e a nossa primeira reação seria agir como um animal age, com braveza, não é verdade, pessoal? Mas, Jesus vem aqui nos exortar, ah, não, não, vamos ser mansos, Jesus nos diz, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus exorta-nos para que nós apresentemos mansidão, mesmo diante das dificuldades. Não há nenhum motivo, pessoal, para que nos comportemos com gritarias, com palavras de baixo calão, com agressões verbais, ou até pior, como a gente, infelizmente, tem visto, né? Até a gente tem pessoas que partem para agressão física, pessoal. Meu Deus, tudo isso, pessoal, agir assim é nos distanciarmos do que Jesus espera para nós. Jesus espera de nós que nós sejamos tranquilos, sossegados, que nós hajamos, inclusive, pessoal, com inteligência, na verdade. O animal, ele não tem a inteligência que o ser humano tem, ele não tem as capacidades, os dons que o ser humano tem, de reflexão. Então, para o animal, realmente, ele não tem a outra opção ali na selva, onde ele vive, a não ser agir com braveza, não é verdade? Mas nós não, pessoal. Jesus espera de nós que nós sejamos civilizados, que hajamos o nosso dia a dia com mansidão. E Jesus, olha que palavra tão linda que ele está nos ensinando, pessoal. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, Jesus está nos trazendo o que Deus espera de nós. Se nós não agirmos como Deus espera de nós, como Jesus espera de nós, nós teremos a consequência disso. Então, seria o oposto disso. Os mansos herdarão a terra. Você, 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 é, 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 se nós agirmos em contrário a isto, pessoal, nós não colheremos este fruto que Deus está nos afirmando. Se nós formos mansos, herdaremos a terra. Todo mundo, pessoal, sabe que é da existência que a gente chama de céu, não é verdade? Como você espera que seja no céu? Que as pessoas ajam com braveza? Que as pessoas se ofendam umas às outras? Que as pessoas não busquem a solução pela maneira racional? Que as pessoas não busquem a solução com inteligência, com respeito ao próximo, com respeito às ideias que são diferentes das nossas, não é verdade? Como você espera que seja lá no céu? E a gente espera entrar lá no céu agindo em contrário ao que se, ao como é o céu, não é verdade, pessoal? Então, vamos fazer uma reflexão sobre essas palavras tão importantes de Jesus. Vejam só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que afirmação tão linda, pessoal, que promessa tão linda. É mais do que promessa, é uma lei, Deus fará isso, né? Caso nós agimos assim, pessoal, é uma coisa assim, até, digamos assim, que já está concretizada no mundo de Deus, se nós agirmos assim. É mais do que uma promessa, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, pessoal, vamos buscar incorporar no nosso dia, nosso dia a dia, essa mansidão, essa brandura, ternura, pessoal, elegância, vamos dizer assim, ternura na resolução dos nossos problemas, pessoal. Vamos ter carinho, amor, compreender que muitas vezes, se o outro não está compreendendo o que a gente está conversando com ele, é porque ele não está conseguindo ver o nosso ponto de vista. Ele tem a posição dele, que ele vai manter a posição dele, até que alguém mostre para ele, ou consiga fazê-lo compreender uma posição melhor que, muitas vezes, pessoal, o outro pode ter uma posição melhor que a da gente. A gente acha que a gente está com a posição melhor que a do outro sobre um determinado assunto, mas o outro pode ter uma determinada posição que a gente ainda não refletiu sobre ela. Então, vejam só como agir com braveza, agir de maneira rústica com nossos irmãos, com nossos semelhantes, é uma coisa, assim, extremamente, vamos dizer assim, é uma coisa sem inteligência, pessoal. É uma coisa, é uma atitude sem inteligência, onde nós mesmos não adquirimos sabedoria. A braveza faz com que nós não tenhamos progresso, não possamos adquirir sabedoria. Então, Deus espera que nós sejamos pacíficos, pessoal. Ser manso também é sinônimo de ser pacífico. Deus espera que nós sejamos pacíficos. Tudo, pessoal, nós podemos resolver através do diálogo, através da compreensão e do amor, pessoal. Nossa, Jesus nos fala tanto do amor, não é verdade? Então, pessoal, fica aí, espero que vocês ainda reflitam. A gente fez uma reflexão aqui muito breve. Há muito que se refletir sobre esta frase tão linda que Jesus nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoal, nós não temos outro caminho. Eu, na minha vida, já percebi isso. Nós não temos outro caminho, pessoal, a não ser seguir as coisas que Jesus falou. Qualquer outra coisa que você faça, que não seja aquilo que Jesus falou, pessoal, não vai dar certo. Ainda que você tenha um sucesso imediato em qualquer assunto, que você não siga aquilo que Jesus falou, você vai ter um sucesso imediato, assim, se tiver sucesso, às vezes nem imediato você não tem, você tem um prejuízo logo de cara. Mas, às vezes, aquele sucesso imediato não perdura. Rapidamente ele acaba e vem depois o sofrimento, a dor ou coisa muito pior, pessoal. Então, o quanto antes nós nos inclinarmos ao que Jesus fala, nós amolecermos o nosso coração, pessoal, e sermos receptivos às palavras de Jesus, tanto mais nós seremos felizes, mais rápido, pessoal. Todos nós queremos nos afastar do sofrimento, da dor, queremos ter paz, e tudo isso depende apenas da gente mesmo, pessoal, das atitudes que nós temos no dia a dia. Então, fica também esta exortação para que nós sigamos aquilo que Jesus disse, porque não há, na verdade, pessoal, outro caminho a seguir, a não ser seguir as palavras que Jesus disse. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão, e exorto para que vocês mesmos reflitam sobre esta frase tão importante, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que frase tão linda, pessoal. Como Jesus nos ama, pessoal, para nos deixar mensagens tão lindas, assim, que são, na verdade, a solução para os nossos problemas. Olha, pessoal, se todos compreendessem isso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nós teríamos a paz de imediato, pessoal, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, no planeta, pessoal. O planeta estaria em paz, na verdade. E começa por você mesmo, pessoal. Cada um de nós, por mim, por você, nós temos que dar o primeiro passo para isso. Nós temos que ser mansos, pacíficos, brandos, ter ternura, pessoal. E resolver as coisas com inteligência, as dificuldades que surgem no dia a dia, sempre perdoando o próximo, também, caso tenham cometido algum erro, pessoal. Enfim, temos que caminhar dentro do que Jesus falou. E nesta mensagem de hoje, Jesus pede que nós sejamos pacíficos, tá certo, pessoal? Não com atos dos animais de braveza, ferocidade, não. Abandonemos tudo isso que esteja no nosso comportamento, pessoal. Seja em palavras, em atos. Nossa, pessoal, nos abandonemos tudo. Sejamos pacíficos, mansos, como Jesus nos ensina de maneira tão linda, pessoal. Que palavra perfeita, não, pessoal? Vou encerrar, então, deixando para vocês essa frase tão perfeita, tão linda de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito obrigado a todos, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que Jesus abençoe vocês. Até a próxima, pessoal. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Legenda Adriana Zanotto Este é o meu canal do YouTube. Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de deixar o seu comentário. Se você gostou, clique no botão curtir. Você também pode compartilhar este vídeo com os seus amigos e as pessoas que você mais gosta. Inscreva-se neste canal. Muito obrigado por sua atenção. Volte sempre. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto